Você já ouviu falar da tela esticada? Quero entrar pra Wii de révelo Perteza que você já ouviu falar sobre tela esticada Agora se você já jogou, eu também não posso garantir Porque eu também nunca joguei com a tela esticada Sempre ouvi falar sobre essa tela esticada no emulador Aí depois os mobiles começaram a esticar a tela no mobile O porquê? Eu não sei Provavelmente porque eles querem ter um pouquinho mais de facilidade pra subir capa e dar mais capa Porque se não for isso, é literalmente você esticar a tela à toa Pro bonequinho ficar grandão, né? Deve ser por causa que ele gosta de ver uma coisa grande lá ele Mas é o seguinte, no vídeo de hoje vamos testar a tela esticada Não pra ver algo grande, mas literalmente pra ver se dá alguma... Alguma... Ai, que o Bipe... Pra ver se dá alguma vantagem de ciência, ó É isso, rapaziada Então vamos assistir vários e vários tutoriais Vamos ver se a gente consegue colocar essa tela esticada no mobile Porque eu não sei, por isso que eu vou pesquisar no YouTube Salve, rapaziada, aqui é o FF com mais um vídeo pro canal Com mais um vídeozão insano aí pra vocês É, esse vídeo não deu certo Bora pro próximo A partir daqui eu já não tava entendendo mais nada, rapaziada Pra vocês terem a ideia Antigamente você não precisava fazer muita coisa pra esticar a tela no Free Fire Pra mobile, eu acho, né? Mas é o seguinte Hoje em dia tem que baixar uns aplicativos E nem tá funcionando com os aplicativos Então pra ter tela esticada hoje no mobile Tu tá tendo que desembolar, viu? E ô, rapaziada Eu custei Eu fiquei horas, cara Horas e horas procurando alguma coisa que resolva Mas não tá esticando a tela Quando eu coloco a resolução tudo de jeitinho O meu celular ajusta Aí não tá dando pra esticar a tela Mas eu tô sentindo aí o vídeo como fica Rapaziada Eu descobri um aplicativo Porque Rapaziada Antigamente no Xiaomi O celular que eu uso é um Xiaomi Você literalmente Abria duas abas E você fechava uma aba Arrastando pra cima a tela Aí a sua tela ficava esticada Bom, eu baixei um aplicativo Que eu pesquisei Pesquisei E funcionou Depois que eu desinstalei o aplicativo Essa função da aba aberta no Xiaomi Voltou Eu não sei porquê Eu desinstalei um aplicativo Que dá essa função De criar duas abas abertas Como vocês viram aí no vídeo Então O aplicativo que eu usei Pra ter duas abas abertas E usar a tela esticada Eu tô na tela pra vocês E aí J7 Como que você vai jogar de tela esticada? Bom Vocês vão ver aí na tela Eu vou jogar de dois dedos Rapaz Eu vou jogar de dois dedos Na tela esticada Eu vou ver se eu consigo Fazer alguma coisa E eu quero ver Se na tela esticada Você tem alguma vantagem Fora sensibilidade Fora movimentação Eu quero descobrir tudo isso Na prática com vocês Então Let's go Rapaziada Como que eu vou jogar Isso aqui Meu irmão Ó Eu não tô vendo nem meu peito Caraca Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo O boneco Cara Ó Véio Bora rapaziada Bora 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 Eu literalmente Joguei um pouquinho No treinamento Pra colocar um rude Né Porque Não Fica tudo torto Bicho Bicho Vou contar Que eu tô jogando De dois dedos É meu filho Você tá dando Sorte Você já tinha tomado Um tapinha Na tua cara Olha como ele vem Olha como ele vem Ó Matei um mosquito ali Matei outro Irmão Isso é muito difícil Cara Não dá Pera pra que Ah lá Cara Irmão Corre Corre É muito desconfortável Ficar jogando Com o celular Eu tô Rapaz Eu tô jogando Com o celular Em pé Rapaziada Eu não tô jogando Com o celular Deitado Não Tá duas Ababetas Eu só tô cortando A tela Precisa não ver A página de cima Eu só cortei Eu vou cortar Na verdade Nossa Na moral Como que Desafio vocês A jogarem Assim Cara Que coisa Bicho Dois dedos Com a tela Esticada Cuida Toma Hum Esse bote aqui Tá Bom boneco Eu ia Criou Raiz No Irmão AK 47 P90 Vou tocar As gananadinhas Nele Consigo dar dano Não tô conseguindo Acertar Tiro Vai que granada Vai É a bomba Mano Cuidado Que Sprite Olha mano Gelo Nossa Tomou 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 Eu consegui Dar capa No cara Tá Mano Tá Sorte Que a minha net Caiu Eu consegui Voltar Ainda Que eu não sou De aceitar Desafuro Não Negão Aqui Eu e você E você E eu Meu parceiro É Você dá Sorte Que eu não tô Com meus Três dedos Aqui Rapaz Se eu descobri Um jeito De jogar De três dedos Eu vou te mandar Pedido E tu vai jogar Comigo De qualquer jeito A revanche Eu não sei Se eu ganho Esse aqui Não Ó Será que dá pra fazer O bugadão Se eu disse Não Não dá Não Não dá Não dá Não dá Não esquece Não esquece Sai Vou tentar Jogar sem analog Vou ver Se eu consigo Sem analog Vai lá Cara Não vai Caraca Grudou Tem na testa Parceiro Olha Mano Eu fui Sincero Em desacreditado Que eu não ia dar A capa Caraca Será que não dá Não rapaziada Ah mano Eu primeiro tiro Com acerta Do três Todo É interessante Gostei Eu gosto Ó Já tô me soltando Já tô me acostumando Eu já falei Eu sou uma Roraga Desse Peraí Eu Eu não vou falar Que eu sou uma Roraga Ainda não Ataca Ô Não fica atacando Não Vai atacar Na moral Véi Ô Mini Doze E USP Ô Quem que é infeliz Que fica colocando Essas armas No CS Ô Coisa inútil Mano Colocando Deseste No primeiro Round Vai ficar Insano Não vai trocar O tiro Igual Faroeste No primeiro Atirar Vai tomar Caraca Mano Eu sou Pro Prefe Eu já me adaptei Mas Roraga Está aqui Presente Nesse CS Eu tô soltinho Eu sou Soltinho Cuida Mano Bonequinho Chega a ficar Tão grande Na tela Que não dá Pra rodar Que doideira Mano Ai Cara Não tem Condições Ah Bandeirão Da prefeitura Passe Você quer um carinha Parado Com aquelas Que no zona Da queda Tu tá vindo Assim de boca Nimi Aí tu me respeitou Não se respeita J7 assim não Mesmo que eu esteja Jogando de dois dedos Com a tela esticada Você tem que me respeitar Três caras Mano Que covardia Comigo Estão dando like Ainda Será que esse pessoal Acha que eu tô jogando De três dedos É Uma Tá Fica Tom 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 Vê se eu consigo fazer uma coisa com você Tom Tom Pra quem não sabe o que é Tom Tom É Tom Pessoal Nem eu tenho que falar Porque até hoje Tem gente aqui Que não tem nem dois de quem Tá bem claro Olha lá Olha lá Olha o pixel Pico 29 Ó Ó 29 Na época dos grandes Ó Ó Ó Ó Cuida Cuida Duvido Eu consigo ver que não cai Aqui ainda Nossa Cês viram o toque Que eu dei a mira Foi lá em cima Cara Mano Se eu Ô Na moral rapaziada Se eu descobrir Um jeito de jogar com tela esticada Eu roubo de três dedos Pestinho Perfeitinho Com o celular deitado Mano Ninguém segura eu não Mano Tô louco Tô com o celular deitado Pra conversa de conversa Cara Esses caras Se eu consigo fazer alguma coisa de ump né Umpisada Assessos em rank Vou tentar fazer o bugadão Porque o bugadão Dá pra usar o botão de Os dois Tô usando dois dedão Rapaziada E os indicador Pra segurar o celular Pra vocês terem ideia É O bugadão Preciso de De um pouquinho mais de tempo Pra me adaptar Eu tentei clicar no botão de mirar Mas não fui Tá dando Umas Umas voltinhas Pô Tem cara aqui Vamos eu e Vamos Vamos eu e você Meu mano Eu e você contra um Eu sou mais eu E você Você Mesmo eu tentando achar os caras Não consigo Pô A tela é muito fechada É a tela em pé Tela esticada em pé Na verdade é a tela em pé Caraca Caraca Os caras estão sendo fechada Oh Que isso Passeiro Que isso cara Doa grudou muito Puxou muito Ah não mano Eu tô jogando Eu tô com um arquivo Não tô cheatado não Não é possível Eu tenho que dar Eu tenho que dar um tiro Literalmente no peito Pra ver se essa mira Não tá grudando na cabeça Irmão Que puxada sinistra Ah não rapaziada Agora eu tô O que que eu fiz Aí Foi muito fácil Cara Literalmente Só cliquei Grudou trilhões Olô Aí não vai Não vai Não vou negar Que ficou insano Vai vai Grudou literalmente Toda o capa Todos os tiros E eu taquei gelinho Ainda piquem no bruno No mobilador Vai Cuida Cuida Agora eu vou tentar Fazer o bugadão Ah Esse Esse laguinho aqui Podia ficar igual Época de natal Cadê os caras Oh Ah 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 mano O que que vocês estão fazendo Aqui na minha Paca Já tá Dá uma esquentada Acho que eu tô forçando muito Meu celular Tá cansado Rapaziada Tá cansado Fim Ai mano Não preciso me deixar sozinho Ô mano Que timezinho Ai Eu não tenho Fazer Não dá pra se negar Que foi divertido Foi uma experiência E tanto jogar com a tela Talvez em pé E talvez esticada Vocês viram Eu vou deixar na tela Pra vocês O jeito que eu estava jogando Com o youtube aberto em cima E o full file embaixo Jogando com apenas dois dedos Eu consegui fazer aquilo Dar uns capinhas Insano de up E vocês viram A up na tela esticada A tela em pé Ficou muito roubado Rapaziada E agora se você tá vendo Esse vídeo Nesse momento Nesse exato momento Que eu postei esse vídeo Comenta se você sabe Colocar a tela esticada Rapaziada Só que normal Não esse jeito aí Que eu joguei Porque o único jeito Que eu consegui colocar No meu celular Foi esse Eu pesquisei 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 E é assim que eu colocava As configurações Tudo de jeitinho Direitinho Já assustava E voltava ao normal Não ficava esticada Então eu não sei Se eu vou conseguir jogar Com o HUD de três dedos Normal só com a esticada Eu não sei Mas é isso rapaziada O que eu consegui fazer Trazer de conteúdo Pra vocês Foi isso de tela esticada Você já jogou Com tela esticada Antes da Garana Literalmente Tirar nossas oportunidades E meios De jogar com tela esticada Eu não sei Por que Garana Literalmente ferra Com todo mundo Que joga Free Fire Quem não joga Free Fire Literalmente não acaba Sendo prejudicado Literalmente quem joga Confirma Se não é isso rapaziada Mas é isso rapaziada Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou Não se esqueçam De deixar o seu like Que ajuda bastante No engajamento E recomenda pra mais pessoas E rapaziada Eu peço um mil de e-mail Estamos quase chegando A 100 mil inscritos Eu planejo trazer Um vídeo bem especial Pra vocês De 100 mil inscritos Então é isso rapaziada Eu vou ficando por aqui O mais importante Disso tudo Não se esqueçam de orar Orem bastante Leiam bastante a Bíblia Submetam-se a Jesus Cristo E aceitem ele Como seu único salvador Nosso Deus Eu vou ficando por aqui Tamo junto É nóis Fui